Vamos começar a falar dos jogos de ontem. Então, o Diogo Olivier se junta a nós, direto de Porto Alegre. O Inter se despediu da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro que era só um sonho remoto, distante. Está tudo resolvido ali nas seis primeiras posições. E o Inter já sabe que o campeonato vai terminar. Encerrou também a série invicta, né, Diogo? Talvez o sabor mais, digamos assim, mais amargo de perder para o Flamengo ontem tenha sido esse. 16 jogos, né? Acho que tinha batido 17, já o Diogo confirma. 16 jogos, 16 jogos. Seria o 17º jogo. É, é verdade. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tim. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Mas não ficou, assim, uma sensação de frustração, assim, de decepção? Nem de parte do torcedor, nem das vozes do Inter, do Roger, dos jogadores, né? Porque, como você disse, era uma chance residual. Ela seria mais material, assim, para você perceber, em caso de vitória. A partida contra o Botafogo seria uma partida com uma cara muito decisiva, porque em caso de vitória do Inter, chegaria na última rodada a dois pontos do próprio Botafogo, enfim. Mas o Inter preferiu celebrar, eu acho que daí corretamente, né? Ter conseguido vaga direta na Libertadores, com três rodadas de antecedência, depois de tudo que aconteceu com a gente aqui, com a parada obrigatória ali das enchentes, troca de treinador, o trabalho do Roger, enfim. Essa vaga direta era algo que estava completamente fora do cenário do Inter. E ela era muito importante que o Inter conseguisse, né? Como objetivo. Porque o Campeonato Estadual foi encurtado, né? Em função do novo calendário lá para inserir. O Inter precisa muito do Campeonato Estadual aqui pela sua defasagem de títulos aqui na província de São Pedro. Rio Grande do Sul vai poder se dedicar mais ao Campeonato. E também para a montagem de elenco. Uma coisa é ter a vitrine da Libertadores, até para a manutenção de alguns jogadores. Outra é sem. Fica mais atrativo você ter a vitrine da Libertadores. O Inter começou o jogo muito mal. O Flamengo foi quem mais conseguiu ler a maneira como o Inter está jogando. Quem melhor conseguiu explorar até agora, pelo menos nessa série aí do Roger de jogos, o lado esquerdo do Inter, que é muito ofensivo com o Wesley e com o Bernabé. O Bernabé, lá no Celtic, ele sequer era lateral. Ele jogava numa linha adiantada. Ele era um atacante. Então, na verdade, são dois atacantes. O Bernabé e o Roger, aos pouquinhos, tentando colocar muito mais fortemente com os seres defensivos. Mas o Inter sofreu ali. O Flamengo soube fazer isso. O Flamengo nunca teve menos de 60% de poste de bola o jogo todo. O Inter tem conseguido, nas suas partidas, ter a poste da bola. Não como um fim em si mesmo, mas consegue fazer isso contra qualquer adversário. Não conseguiu contra o Flamengo. Isso acabou tirando um pouco do jogo. A ausência do Borré mexeu muito no time do Inter, porque são dois jogadores muito diferentes. Dois bons jogadores, mas o Borré é um cara mais associativo, do passe curto. E o Valencia precisa atacar o espaço. Ele não é um jogo tão miúdo. E o Inter joga dessa maneira. Jogadores próximos e associação. O Inter sentiu um pouco. Demorou para entrar no jogo Valencia, que também contribui menos na fase defensiva. Mas essas questões aqui eu estou referindo porque elas colocam para o Inter, que conseguiu buscar os dois gols no segundo tempo. E isso também foi algo muito festejado. Porque no começo parecia que, nossa, distância para o Flamengo titular interessado, para o Inter titular interessado, com apenas um desfalque, é enorme. Como é que vai ser o ano que vem? Os dois gols mostraram que talvez com o Inter, um reforço aqui, outro reforço a colar, talvez consiga competir um pouco mais. Mas, independentemente disso, ficou uma mensagem para o Inter que é, para você encarar uma temporada cheia e ser campeão, você tem que ganhar do Flamengo. O Inter não conseguiu ganhar do Flamengo no Beiraí. O Flamengo com jogadores reservas, aquele jogaço, um baita jogo. Mas o Flamengo estava com problemas ali. O Inter ontem teve um problema, que é Borré, Valencia e não Borré. E ele sofreu um pouco na parte ofensiva. Clubes como o Flamengo, Botafogo, Palmeiras, resolvem essas questões durante a temporada. E o Inter não conseguiu resolver no jogo de ontem, perdeu. E foi uma derrota justa, porque se o Inter podia ter empatado no segundo tempo, também o Flamengo poderia ter feito mais ainda, no primeiro ou no segundo tempo. Mas ficou essa mensagem para o Inter. Como fazer para esse tipo de enfrentamento? Para entrar nesse tipo de momento de um campeonato ou de uma outra competição, não apenas para fazer Série Invicta, para bons jogos, para ser um time organizado na manela, ter outras opções. Essa mensagem ficou muito claramente para o Inter no ano que vem. E é a partir disso que o Inter começa a debater agora. Não havia imaginação de vaga direta na Libertadores, depois da enchente. Aliás, quando começou a Série Invicta, o Inter estava a três pontos da zona de rebaixamento. Era algo muito real. E agora o Inter vai pensar um outro mundo com essas questões todas que eu referi. Como dar o passo adiante para encarar esses tubarões, como eu digo, do futebol brasileiro. É, o Inter termina a temporada para cima. Muito para cima. Independentemente do resultado de ontem. Embora eu acho que deveria ter um pouco mais de frustração sobre o jogo de ontem. Foi o jogo, estava no estádio. Um grande jogo de futebol. Um grande jogo de futebol. Entre dois bons times. Para mim, um dos grandes... Aliás, Inter, desculpa, é só para acrescentar. Inter e Flamengo fizeram 180 minutos mais acréscimos de bom futebol. De bom futebol. Dois jogos com enfrentamentos legais, com boas propostas. O jogo do Beira-Ri é um dos melhores jogos desse campeonato brasileiro. Com um bom pacote. Gostei muito de ontem também. Um dos triunfos de Felipe Luiz, eu acho que é achar a posição do Gerson, que é meio campista ofensivo para o lado direito com liberdade para flutuar. Aqui, na minha cabeça, é um dilema para Dorival Júnior. Tem como aproveitar ele assim. Talvez vai ter que abrir mão da ponta direita. Então, é difícil. Mas, o Barreto, a gente falou bastante sobre o momento ruim, até agora, de Felipe Luiz. Foi a derrota contra o Fluminense. Quando o Fluminense achou a brecha da defesa de Flamengo, que é lado esquerdo. Para fazer um gol igualzinho de ontem contra o Atlético Paranense. Aliás, essa combinação Ganso-Arias, isso a gente vai falar mais tarde. Mas o Fluminense ficar na Série A e passar por aí. Mas, Roja, daria para ele adaptar o time um pouco? Porque, como você falou, o time só ataca pelo lado esquerdo. Lá no direito, você tem o Bruno Gomes, que é um dos dois laterais e o lateral mais conservador. E você tem um canhoto em Itapatá. Você acha que daria, dentro do elenco de Inter, para atacar mais o lado direito, o lado esquerdo da defesa de Flamengo? Essa é uma das questões, né? Porque o lado direito do Inter, ele tem o Bruno Gomes, que não era sequer lateral, né? Não é o lateral agudo. Talvez, se o Aguirre tomasse a posição do Bruno Gomes. E aí, do lado direito, o Roger gosta de trabalhar, aliás, nessa linha de três aí, o Roger gosta de trabalhar com meia central, meia tentando ser um pouquinho mais agudo, no caso é o Tabata. Ou o Gabriel Carvalho, que começou no Inter como meia central. O Inter até pode... E que o Wanderson é uma alternativa, ele pode fazer isso, né? O Wesley, do lado esquerdo, esse não pode sair dali, né? Porque é o melhor jogador do Inter nesse momento, assim, está fazendo uma ótima temporada. Então, dá 11 gols, é o Gale pelo lado direito, para tentar ser um pouco mais agudo, né? Mas o Roger gosta de trabalhar com essa linha de três jogadores, um pouco mais composta, assim, com mais jogo associativo, menos agudo. Até porque o Bruno Gomes é um jogador assim, mas ele tem essa alternativa, né? O Inter talvez contrate outros jogadores para ter essa possibilidade, mas pode fazer isso com o Wanderson. O problema é que com dois quase atacantes do lado esquerdo, naturalmente o jogo acaba pendendo para aquele lado. O Thiago Maia também joga como um volante agudo ali pelo lado esquerdo, isso acaba reforçando o lado esquerdo do Inter. Mas eu concordo com você, tem algumas partidas que o Inter fica dependente mais, assim, meio capenga, como se diz na gíria, para aquele lado. Já teve momentos do Bruno Gomes indo ao fundo, fazendo cruzamento, fazendo gols, isso aconteceu, mas outros também aconteceram quando o Wesley foi ali para aquele lado. É uma alternativa. Essas pequenas, porém grandes, né, questões, para uma temporada maior, é o que o Inter vai ter que resolver, seja contratando, seja buscando outras opções. É ficar menos dependente de um momento só, de um jogador. Como eu disse, Valência ou Borré, talvez o Inter tenha que negociar um jogador para ter recursos para fazer contratações mais pontuais. Tem uma série de questões que o Inter tem que resolver. Outra é zagueiro, né, é muito difícil o Inter manter o Vitão. O Vitão chegou a viajar para ir para o Betis, aí deu um problema lá de fair play financeiro, ele voltou. Por enquanto, o parceiro dele, o Roger, não está à altura do Vitão. Para encarar uma temporada maior, tem de ter um, começa a ter que ter um substituto à altura do Vitão, mas ainda um parceiro dele, porque o mercado está lesionado até o meio do ano. Então, essas questões aí, como essa do lado direito, é o trabalho que o Roger vai ter que fazer. E a direção do Inter, né, para contratar sem os recursos dos seus adversários. A própria permanência do Bernabé, né, não sei se o Diogo tem informação, mas está garantido já que o Inter vai assegurar ele para o ano que vem, Diogo? Não, não. Não, não está garantido o melhor. Ele custa 6 milhões de euros. Eu coloquei na mídia social... É, não tem condição do Inter comprar, vai tentar renovar o empréstimo. Coloquei na mídia social que ele está... Uma sensação aqui, tanto que até teve gente, raramente, pedindo ele na Seleção Brasileira. A torcida de Celtic, o pessoal não acreditou. Não acreditou, não. Isso não pode ser o mesmo cara. Você falou de mídia social. Eu lembrei ontem que eu li um comentário no Twitter, assim, que eu acho que define muito o sentimento do torcedor do Flamengo nesse momento. que dizia, vendo o Flamengo... Eu li exatamente no intervalo do jogo, né? 3x0 o Flamengo. E aí dizia, vendo o Flamengo jogar desse jeito, não sei se eu fico com raiva ou se eu fico feliz. Aí, feliz porque o time está jogando desse jeito. Com raiva porque o Flamengo poderia ter um final de ano muito diferente do que está tendo. Eu acho que o sentimento do torcedor rubro-negro é mais ou menos esse. É ser o colocado no Campeonato Brasileiro, tendo jogado um terço da competição com problemas para escalar o time. Não, mas se o Felipe Luiz lidaria melhor com esses problemas do que lidou... É isso. O sentimento do torcedor do Flamengo, lendo e conversando com as pessoas, é exatamente esse. Que talvez se o Felipe tivesse chegado antes, poderia ser um Flamengo diferente contra o Penharol, poderia ser um Flamengo que conseguisse avançar na Libertadores, ou um Flamengo que dentro do Campeonato Brasileiro conseguisse brigar até as rodadas finais. Os dois treinadores já foram mencionados aqui. Vamos começar pelo Roger? Aí a gente ouve os dois e na volta fala também do Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que não invalida nada do que a gente fez até agora. Eu acho que é um grande ano. Nós alimentamos o sonho, sim, da possibilidade de vencer hoje, podendo ficar vivo na briga, porque é assim que a gente vive. A gente tem os objetivos a curto, médio e longo prazo e a gente vive de objetivos conquistados e buscados. A possibilidade se encerra hoje, mas foi um grande ano. Temos ainda o desejo de colocar o clube na mais alta posição possível do campeonato. Eu sei que antes da partida, os ingressos para o jogo do meio da semana já estavam bastante adiantados e a gente espera a casa cheia, porque uma vitória vai ser importante dentro da nossa programação, para acabar um ano em alta, como está aparentando. Acho que é isso. Pode esperar o que os nossos jogadores falem no campo. É a única coisa que eles podem esperar, que a gente possa ir para a Criciúma com os jogadores que estão muito bem, trabalhando, estão com confiança, foram campeões, querem jogar, querem continuar melhorando, querem competir entre eles, estão treinando forte, e vamos para a Criciúma para fazer um jogo do mesmo nível que fizemos de hoje, fizemos o mesmo nível que fizemos no Cuiabá, contra o Fortaleza, e tentar vencer, que essa camisa exige vencer, vencer, vencer. Então, assim, não tenho nada a prometer, se não trabalho, preparar bem um jogo contra o Criciúma. É um adversário que vem numa fase que não é tão boa, está no rebaixamento, joga com nervosismo, e a gente tem que jogar com as nossas armas para poder vencer. As duas respostas que nós separamos são sobre a próxima rodada. Parece que vocês da imprensa ainda não se acostumaram com essa ideia. Os times estão jogando com força máxima até o fim, estão jogando com seriedade, com dedicação. É que no caso do Flamengo ainda passa pela rivalidade com o Fluminense. O Inter é o próximo adversário do Botafogo, que liga pelo título. A minha impressão, primeiro tempo, ontem, foi que o Flamengo estava jogando contra o Botafogo. Jogando contra o Botafogo? Contra o Botafogo. Como se o Botafogo estivesse do outro lado. Isso. O Botafogo acabou de... Vamos lá, vamos mostrar que a gente pode também. Mas o resultado final beneficia. Ali. Sim, sim. Um pouquinho. Tanto é que o John Textor é no Flamengo. Não é no Flamengo. Faz a declaração de amor depois. Mas eu gostaria de manter a confiança de que esses times... Não, sim. Eu também acho que vai ser... Vai ser até o jogo. E aí, quem está lutando pelo título, quem está lutando contra o rebaixamento, que persiga seus objetivos. A minha única dúvida é esse Botafogo e São Paulo da última rodada. Não sei se São Paulo vai fazer muita força assim, não. Vocês da imprensa não têm ainda a confiança na mudança do futebol brasileiro. Mas o Flamengo de ontem... Que parte disso é aumento da quantidade de pessoas dentro do estádio. Quando eu cheguei no Brasil, eu... É, uma produção é vacina. Eu lembro que eu fiquei paz, porque na mesma medida que o primeiro jogo da temporada é uma festa, o último jogo da temporada é uma festa também. Porque você tem uma pausa na calendário europeu, você tem uma pausa depois. Então, isso vai ser a última vez que você vai para o estádio durante muito tempo. Então, você vai. Então, casa cheia, qualquer um quer dar um espetáculo. Eu lembro jogos... E o torcedor que vai ao estádio, ele vai para ver a vitória do time dele, né? Isso, isso. Não quer ver... Aí eu lembro, o último jogo da temporada aqui no Brasil, com tipo 70 torcedores. Qual cultura? Eu não entendo. Agora, casa cheia, então, diante de um grande plateia, ninguém quer decepcionar, né? Então, eu acho que isso aumentou muito a motivação em jogos onde, objetivamente, os times não têm muita motivação. Bom, e o Flamengo ontem mostrava motivação e mostrava... Eu acho que, tudo bem, o Pedro trouxe aí um raciocínio do Twitter, é voltado para o passado recente, né? Sim. O campeonato brasileiro desse ano poderia ter sido melhor para o Flamengo. Mas se a gente projetar para o futuro próximo, o Felipe Luiz dá indícios de que o Flamengo pode ter um campeonato brasileiro de 2025 bem mais competitivo do que foi esse. O torcedor do Flamengo termina o ano animado. Se a eliminação na Libertadores foi em balde de água fria, se o fato do time não conseguir brigar no Brasileirão até as últimas rodadas, mas a chegada do Felipe Luiz é um pacote que traz um título de Copa do Brasil, amassando absolutamente o Atlético Mineiro nos dois jogos, e dá ao Flamengo uma perspectiva da temporada que vem, assim, excelente. Muito por conta do seu treinador, mas também pela capacidade do Flamengo de investimentos em contratações. Obviamente tem algumas questões ali a ser observado, por exemplo, estou muito curioso para saber como é que o Flamengo vai resolver a questão do camisa 9, do centroavante. Isso virou prioridade. Porque já foi dito, inclusive, em entrevista pelo Tanuri, que o Pedro só volta ali em junho, julho, na melhor das expectativas. Então, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo vai ao mercado, vai buscar um jogador desse quilate para ser o substituto? Vai, de repente, insistir no Bruno Henrique? O que vai ser feito do Flamengo? Mas, sem dúvidas, a perspectiva do torcedor do Flamengo, principalmente em comparação do que eram, sei lá, dois, dois meses e meio atrás, para 2025 é ótimo. Tomara que meu neto não está assistindo, porque ele tem sete anos, ele tem idolatria para Bruno Henrique. Mas, tem momentos ontem, quando eu pensei, que para mim ele tem sido o melhor do ciclo, né? Tanto que, aquele jogo contra o Liverpool, o único que incomodou de verdade a defesa do Liverpool foi o Bruno Henrique. Mas, teve momentos, quando eu pensei, eu acho que a idade está chegando. Aquela bola, dois anos atrás, ele teria chegado, ele não está chegando mais. Matheus, tu não está assistindo, não, né? O Diogo Oliveira continua com a gente agora. O Diogo Oliveira está chegando.